Então, galera, infelizmente, fui obrigado a abrir uma outra conta, visto que minha conta com quase um milhão de seguidores foi banida. Aliás, eu acho que minha conta teria passado a mais de um milhão ou dois milhões de seguidores, ou três, se não fosse esse constante banimento e flopagem que o TikTok dá. A verdade é que o TikTok, cara, não gosta de educadores, não gosta de professores. E não adianta falar o contrário. Ah, Henrique, isso é só impressão, porque tem outros educadores que eu sigo. É mesmo? Quantos educadores sérios têm o símbolo de verificar? Uma exceção ou outra? Quantos educadores sérios nós temos no patamar o quê? Temos educadores sérios, cara. Eles não têm o símbolo de verificado. Agora, aqueles conteúdos lá de merda, conteúdo de criança sensualizando, de 13 anos, ah, meu irmão, tem símbolo de verificado. Não sei que lá, moleque mexe com ufo, falando um monte de besteira, que já falou contra a vacinação, tem verificado. Biólogo Henrique não tem verificado. Outra fala de fada, inventa história verificada. Professor, não tem. Então, assim, não vem dizer que, ah, não, ela é boa pra pessoa. Não é. Essa plataforma aqui é uma plataforma de idiotização. É uma plataforma de dancinha de 15 segundos e vídeos de teletubbies. Sabe? É do tipo, você tem que passar uma informação, não importa se ela é verdadeira ou não. Desde que seja uma informação. É informação sem informação. Sabe? A gente que trabalha com educação tem um problema danado. Eu vejo aqui, cara, um monte de pseudobiólogos da Disney que nem são biólogos, nem são da área. Às vezes nem é estudante se passando como biólogo sem ser. Uma porrada. Tem um monte, velho. Um monte. Não é nem biólogo, nem da área é, velho. Se passando como biólogo e a galera dando crédito. Dando crédito. Sabe? Como se ele fosse alguma autoridade. Isso, quando não copia meu conteúdo, reduz, raso como um pires e fala alguma coisa. E pelo menos copiou alguma coisa que presta. Mas assim, não dá referência. Não aprenderam a referenciar as coisas, sabe? Fingem. Enfim, esse é o tipo de coisa aí que tem no TikTok e as desinformações. Pessoa falando um monte de besteira sobre biologia e sobre um monte de outras coisas. Aí Henrique, pô, então por que você não sai da plataforma? Acabei de falar. Pra quê? Primeiro que, um, vou copiar meus vídeos sem dar referência. Dois, ou abro um canal mesmo, fake, como se fosse, pego os meus vídeos na íntegra. Aí não é a cópia, é a íntegra. Pegou inteiro e botou os meus vídeos ali. Aí ganha o TikTok, ganha a pessoa que copiou o canal. E eu deixo, tá? É liberado. Sempre deixei as pessoas copiarem o meu canal. Mas só eu que não ganho? A plataforma continua ganhando propaganda e eu não ganho. Só no meu canal que os vídeos caem. Aí Henrique, por que você não processa? Eu tô no processo, gente. Por isso que eu abri outra conta. Porque já é a terceira ou quarta vez que minha conta é banida. Como que a sua conta é banida? Tem gente que não reclama. A minha conta é banida da seguinte maneira. O vídeo entra fora da diretriz da comunidade. Aí eu vou lá e explico. Olha, isso aqui é um vídeo educacional. Isso aqui não tá fora da diretriz. Aí eles, ah é mesmo, restauram o vídeo. Mas não tira, o algoritmo não é capaz de tirar ali o aviso. Aí quando acumula os avisos, acumula três avisos, ele pum, banha o canal. Ou seja, eles retiram, restauram o vídeo, ganham dinheiro com o vídeo e não retiram o aviso. E aí o que acontece? O canal cai já tem mais de uma semana. Provavelmente não vai voltar. Aí eu conversando com o advogado ontem, ele falou, olha cara, isso aí pode demorar um ano, sete anos. Não sei. Você vai ganhar. Aí eu, pô, mas tu vai ganhar o quê? Ah, tu vai ganhar o dinheiro que você ganharia até agora. Tá, mas então quer dizer que esse tempo todo que eu vou deixar de ganhar inscrito, das pessoas que conhecerem o meu conteúdo, eu vou perder? Vai. Vou ter que abrir outro canal aqui. Fazer o quê? Abrir outro. E se cair, abrir outro. E se cair, abrir outro. E se cair, abrir outro. E assim vai, cara. Tem o que fazer. As pessoas, primeiro, estão ganhando conteúdo com o meu canal ou na cópia de escarado fingindo que pesquisa alguma coisa. E só viram o meu vídeo. Ou então, pegam o meu vídeo na íntegra e ganham dinheiro aqui. Então, nada mais justo do que eu ganho, né? É chato. E não tem o que fazer. Infelizmente. Infelizmente. A não ser que eu entre pra política. Isso é uma possibilidade. Eu vou dar uma foda no TikTok. Isso aí pode ter certeza que um dia eu vou me vingar dessa plataforma. Escreve o que eu tô te falando que um dia eu vou me vingar dessa plataforma. Vou me vingar dessa plataforma. Sabe, isso que eles fazem com a gente é muita sacanagem. Deixa comigo. Eu vou me vingar dessa plataforma. Vai ter que adequar e respeitar os produtores de conteúdo. Tá pensando que a gente é o quê? Eles vão balear essa conta também. Tem a menor dúvida. Tem perseguição interna. Mas eu vou me vingar disso. Vou me vingar. Enfim. Tá aqui, ó. Bialogo Henrique 2.0. E depois a gente abre o 3.0. 4.0. Sabe? Não adianta eu sair. Outras pessoas vão usar meu conteúdo. E de certa forma tem gente que é boa aqui. Que gosta do conteúdo. Que gosta de conteúdo sério. Então, cara, sigam aí de novo. A gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sabe? Vocês podem fazer é marcar o TikTok. Falaram, tá vendo o TikTok? TikTok. Vocês, olha o que vocês estão fazendo com o educador. Cara, vocês são testemunhas. O meu conteúdo salva vidas. Eu recebo ligações de vários médicos final de semana. Querendo saber sobre as pessoas. O meu conteúdo salva vidas, velho. O conteúdo que a plataforma TikTok deixa é destruidor de vida, velho. Destruidor de vida. É só putaria. Criança sensualizando. Essa é a verdade desse conteúdo de merda que tem aqui. Criança sensualizando. Sabe? É isso que tem aqui. Informação falsa. E informação falsa. Esse é o TikTok. Esse é o TikTok. E é engraçado, né? Porque do tipo... Pô, já é a terceira ou quarta vez que eu peço. Tem pessoas que se sensibilizam, fazem, compartilham. Aí eu marquei lá. Felipe Neto. Marquei, choquei. Falei, dá um apoio aqui, velho. Dá um apoio pra um professor aqui, né? Que tá aí, assim, sacanando pela plataforma. Eu só posso conteúdo educacional. Qual o meu erro? O meu erro é só ser professor? Porque eu sei que na China... Na China o conteúdo valorizado é o conteúdo de educação. Eu seria top 1 lá. Se fosse chinês. Mas nos outros países, né? Aí vai dizer que isso não é uma guerra híbrida. Pô, tá de sacanagem que não seja, né? Nos outros países é só treta, putaria, sacanagem, né? Mas na China não. Na China o conteúdo valorizado é o educacional. Enfim. Mas tá valendo. Aí eu marquei lá. Felipe Neto, dá uma moral aí. Choquei, dá uma moral. O pessoal marcou também. Não tem isso, cara. É engraçado, né? Se tivesse uma menina de 13 anos dançando. E alguém falasse assim. Ai, que bunda feia. Aí pronto. Já vinha a galera do cancelamento. Ah, estão falando que a menina tem a bunda feia. Olha, que coisa horrível. Vamos ajudar. O pessoal se reunia. Aí quando vem um professor que trabalha direito com o conteúdo educacional e fala. Pô, galera, dá uma ajuda aqui. Compartilha o vídeo. Marca o TikTok. Galera, não se compadece. Eu já deveria saber disso, né? Porque afinal de contas eu sou professor. E eu já deveria saber que o conteúdo educacional não é valorizado no Brasil de jeito nenhum. Por ninguém. E aquela galera do cancelamento tá pouco se lixando. Quando é um professor. Mas, porque falou que a outra tá com a bunda mole. Vai lá. É bundofóbico. Vamos aqui. Vamos fazer um cancelamento porque o cara ali é bundofóbico. Não pode ser bunda molefóbico. A bunda molefóbica não pode. Então, a gente vai agir aqui. Vamos reunir. E, meu, professor, foda-se. É basicamente isso. Enfim, cara, reclamando também não vai ficar adiantando. Eu fiz esse vídeo aqui e não tem jeito. Então, vamos continuar aqui com o 2.0. E quando acabar essa aqui a gente vai pro 3.0. E 4.0. E por aí vai. Porque o meu objetivo é combater desinformação. E é assim que vai funcionar. Um abraço pra todos. Se inscrevam aí. E é assim que vai se inscrever.